Eu ontem tive um dos dias mais alegres da minha vida do ponto de vista profissional e pessoal também. Fiquei realmente bastante emocionado. A empresária Rosângela Lira, que eu não conheço pessoalmente, ela estava andando no Parque do Povo em São Paulo, Bob Furue, Larissa, e eis que ela ouve Reinaldo Azevedo falando. Não é da coisa. E quem estava ouvindo Reinaldo Azevedo, não é da coisa, era um catador de recicláveis. Põe a foto do catador de recicláveis aí. Eu descaracterizei o rosto dele porque não pedi autorização e, portanto, eu não vou exibir a imagem de alguém. Não, não, não. Eu mandei a foto descaracterizada. Então, tira essa foto. Tira a foto. Eu mandei a foto descaracterizada. Não era para botar a foto aí. Eu não mandei do Twitter? Mandei. A foto descaracterizada do rosto. Eu não pedi autorização. Não pode colocar a foto. Quando tiver a foto descaracterizada, põe de novo. Verba sunt servanda, né? Eu preciso prestar atenção às orientações. Esse senhor estava ouvindo o programa da coisa, ontem, justamente quando eu estava falando da política de juros. E ele é uma das vítimas da política de juros. Coloca aí o vídeo agora do som do programa de ontem. De anteontem, na verdade. Ele mandou ontem ou de ontem? Não, de ontem mesmo. Não, de anteontem. Coloca aí o vídeo em que eu estou falando e tem a imagem da coisa da reciclagem. Coloca aí. Vamos lá. E olha que nós podemos aumentar, hein? Não só o embaixou, como ainda ameaçaram aumentar o juros. Está aí, né? Quem me mandou foi a Rosângela Lira, que insisto, eu não conheço pessoalmente, que a Rosângela mandou um videozinho para nós. Põe a Rosângela aí. Vai lá. Ontem, eu estava no parque, quando comecei a ouvir a voz do Reinaldo Azevedo. Eu fui na direção da voz e encontrei um senhor sentado no banco, ouvindo o seu rádio. E eu perguntei para ele, o senhor está ouvindo é da coisa do Reinaldo Azevedo? E ele balançou a cabeça. E o tema em questão era a taxa de juros, a nossa altíssima taxa de juros, que foi em um ano de 2 para 3,75%, e hoje é a maior taxa de juros real do mundo. A justificativa é para combater a inflação. Mas a gente sabe que com essa taxa, o empresário não investe em seu negócio, as pessoas não financiam para comprar bens de consumo duráveis, e o país tende a uma recessão. Não é bom para ninguém, quer dizer, deve ser bom para alguns, mas uma minoria, em detrimento de um país todo, de uma economia. E a gente sabe que para segurar a inflação, não é esse só o caminho que temos, né? Se fosse assim, a gente não precisava ter tido o plano real. Obrigado, Rosângela Lira. E sabe, Bob, como nós sabemos, e vocês já mandei para vocês, a gente é ouvido por juízes, a gente é ouvido por empresários, a gente é ouvido por gente que está no topo, Larissa, do processo econômico no Brasil. Agora, viva o rádio brasileiro, viva a democracia da informação. Eu não falo para um grupo, para outro grupo, o rádio tem que falar para todo mundo. E quando eu tenho, está aí, quando um catador está com um radinho, ouvindo, o que era antigamente o radinho de pilha, hoje deve ser outro modo, né? Eu até falei para a Rosângela, insisto, que eu não conheço pessoalmente, eu mandei para ela, ô Bob, eu já, todo mundo sabe, eu não quero fazer proselitismo sobre isso, mas tive uma infância muito pobre, então eu ganhei um único presente do meu pai na vida. foi um rádio de pilha, que infelizmente, não sei como, acabou se perdendo, mas que eu conservei por muitos anos. E quando eu vejo um catador ouvindo o nosso programa, aí eu acho que de fato a gente está fazendo um grande trabalho. Ah, porque quando o empresário ouve, você, não, também acha um grande trabalho, mesmo assim. empresário, trabalhador, não sei o que, mas quando a gente chega aos catadores, e quando eu estou falando da política de juros, e nós estamos falando com aqueles que estão na base da pirâmide, então aí, Bob, nosso trabalho, Larissa, nosso trabalho realmente fica completo. Obrigado, Rosângela, obrigado a esse senhor, e eu espero, e esperamos todos, ser dignos dessa confiança aí. Viva o povo brasileiro, viva o rádio brasileiro, viva a informação, abaixo a fake news, e a fake opinion, né, que são os vigaristas que buscam views e cliques a partir de mentiras plantadas pela canalha de extrema direita, que está aí se reorganizando e tal. mas vocês vão perder de novo. Não, não é para o Lula, não é para nada, vão perder de novo para a democracia.